Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Hoje nós vamos ver como usar o infinitivo e a forma ing. Let's get started! Alguns adjetivos, substantivos e advérbios podem ser seguidos de infinitivo com to ou sem o to. Outros são seguidos da forma ing. E há também palavras que podem ser seguidas tanto por um infinitivo com o to quanto por uma forma ing. Repita as frases em inglês. Ela não queria que eu fosse. She didn't want me to go. Eles não permitem que as pessoas fumem na cozinha. They don't allow people to smoke in the kitchen. Eles não permitem fumar na cozinha. They don't allow smoking in the kitchen. Eu não pedi para você pagar a conta. I didn't ask you to pay the bill. Por que você não me deixa explicar? Why won't you let me explain? Why won't you let me explain? Eu o ouvi abrir a porta e sair. I heard him open the door and go out. I heard him open the door and go out. Eu sugeri que ela deveria arranjar um emprego. I suggested that she should get a job. I suggested that she should get a job. É aconselhável que você comece cedo. You are advised to start early. You are advised to start early. Eu prefiro que você me chame pelo meu primeiro nome. I prefer you to call me by my first name. I prefer you to call me by my first name. Tenha cuidado para não acordar as crianças. Be careful not to wake the children. Be careful not to wake the children. O próximo a chegar foi uma grande cobra negra. The next to arrive was a big black snake. The next to arrive was a big black snake. Você teve sorte de não ser morto. You were lucky not to be killed. You were lucky not to be killed. And that's it for today. Thank you so much for watching the video. Agora faça uma frase usando o infinitivo com o to ou sem o to ou com o ing e melhore o seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore o seu inglês. Clique no sininho para receber notificações de vídeos novos. Nós transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube, nas sextas e sábados à noite. Siga o Melhore o seu inglês no Instagram, no Facebook e procure o podcast Melhore o seu inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo, professora Erika, ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next time! Tchau, tchau, tchau!